O que é o meu menino? Foi meu menino, acho que foi você que deu ele, meu menino, aquele doentinho da perna, que é saudade que anda puxando, é meu filho ele. Aí você deu algum papel dizendo que você tem labirintito aí? Não, quando eu dei filme, consultei faz muitos anos, quando eu era pequena, que tava rosado, aí o mestre passou o remédio pra labirintito até hoje o da Tommy. Toma, né? Aí o Tommy só, porque ele engorda muito, eu só tomo salteado, agora eu tô tomando remédio, tive doente de refluxo muito forte, aí eu abandonei o remédio e tô tomando só o chá. O chá da Jaramata aí? Sim, eu tô me sentindo muito bem. Faz quanto tempo que você tá tomando chá? Tá com os dois meses já, né? Dois ou três meses já. Tá, agora que se quando apareceu, ele foi lá... Tava dando quantas folhas, como é que você tá fazendo? É vinte e foi em dois litros d'água. Dois litros d'água, né? Tá tomando quantas vezes? Duas vezes por dia, todo dia de manhã e de noite. Aí melhorou muito? Melhorou muito, muito mesmo, eu perdi peso demais com esse refluxo. Peso, era direto, tudo se admirando, eu tava perdendo peso demais. Aí menino agora, aí é labirintito, né? É. Aí, o que era? Tontura? É tontura, quando ataca com diarreia, é tonta, vomitando. Aí depois tomou o chá da Jaramataia? Melhorou, nunca mais senti tontura não. Salete de que? Salete Fernandes. Salete Fernandes, aqui é rua o que Salete? Rua Professor Bezanil da Gama. Pronto, a mulher de ti não. Salete, Salete, Erinaldo tá tomando essa folha, o chá, vando dois remédios e tá tomando essa folha. Esse chá, sabe? Erinaldo dos colchão? Sim, sim. Ele tava queimando toda. Ele não conseguia dormir de novo jeito nenhum, Erinaldo? Se você tava na cama... Eu não vou passar... Não, eu vou passar a noite todinha, rapaz. Não sei o que não. De doze horas eu não dormia mais de uma hora da madrugada. Uma coisa ruim, perdendo peso, semi-alimentar, eu comia e voltava no estômago. Eu me alimentava, comia, mas tinha de voltar na mesma hora. Depois do chá? Não, tá bom. Se eu tome, eu tome. E a garrafa pra cabeça. Ele veio ali a garrafa ali dele. Eu tome tudo, meu filho. A garrafa é direta ali na geladeira. Se eu tome, eu tome. E se Deus quiser... Vitor... Não, você também é pra tomar, então. Eu tomei, irmão, que é bom. Invita até dois carrosas. Ó, é direito que eu tomei aqui, ó. De refrigerante. Isso. Dois litros d'água. Vitor...